E que a força esteja sempre com você, logo logo vem outra aventura com Luke Skywalker e com certeza o Game TV detonará essa novidade. Super Nescau, mais vitaminas. E mais força e energia. Você já sabe que pra anunciar seu produto no Game TV, é só ligar pra 287-4339. Não anotou? Então vou repetir, hein? 287-4339. Cara, quer ganhar 100 prêmios chocantes e arrepiar o seu console com as dicas mais alucinantes do planeta? Então se liga na Super Game desse mês. Super Game traz com exclusividade a primeira foto do Street Fighter 2A Champion Edition pra Mega. Arrasa com todos os canalhas de Battletoad. Desvenda passo a passo todas as aventuras de Flashback. E ainda viaja pelos labirintos sem fim de Landstock. Detone mais essa jogada e fatura e altos prêmios. Super Game já está na banca. Qualidade Nova Cultural. Super Game TV vai invadir a redação da Super Game. Esse aqui é o editor da revista, o Matheus. Matheus, fale um pouquinho pra gente da Super Game desse mês. Olha, Super Game que vai sair nas bancas na terça-feira agora, traz uma matéria grande e bonita sobre Battletoads para Sega. Aquele jogo clássico de Nintendo 8 Beats que todo mundo adorou, agora sai para Mega Drive. Temos também uma série de dicas novas, jogos novos. Temos Ninja Gaiden também, que é para Mega Drive. Temos Tiny Toon agora para Mega Drive também. Temos Batman e muitas outras coisas. Temos o Video Games Eróticos. A primeira vez que os piratas estão lançando Video Games Eróticos. Está vendo a mulherada aqui? E temos uma super promoção com um pôster lindo. Você tem que achar o chefe, onde está o chefe tomando ovo maltine, nesse pôster aqui e mandar o cupom. E você vai concorrer a centenas de prêmios. Além disso, temos a primeira foto de Street Fighter 2 Champion Edition para Mega Drive. A primeira foto no mundo vai sair na Super Game, terça-feira que vem, nas bancas. Não deixe de comprar. Terça-feira, dia 27, Super Game, nas bancas. Game Maníacos, esse cartucho é para você que gosta de esporte. Baby Crane, tênis considerado o número um no mundo do videogame esportivo. Parece que você está assistindo uma transmissão da ESPN. Os movimentos são bem reais. E tem até um painel que revela a velocidade da bolinha no saque. A cada jogada de crack, o replay é acionado em câmera lenta. Se você quer segurar no ranking, comece a treinar. E treine muito! Mega Maníacos, chegou a sua hora. Uma linda aventura com um tema super ecológico. Eco, um super lançamento. O sonar é um recurso fascinante do jogo. E um destaque especial para as paisagens submarinas. Atenção! Na segunda fase, segue o caramujo que está ao lado do cristal. E empurre contra as pedras que estão no vertical, para abrir uma passagem. Ah, faça lentamente pelo polvo. Empurre as pedras para descer na correnteza. Galera, esse kart é de arrepiar. O nosso herói simplesmente desafia a morte para um duelo. Você vagará pela terra até que o mal seja extinguido. E você usará duas espadas que se movem em oito direções. Na fase da água, para pegar o gancho, você precisa passar por essa parede. Para passar, é só usar uma bomba. Bico, não? Na fase do ar, use a espada de fogo para matar o minotauro e ganhar o matelo. Na fase do fogo, você precisa pegar a foice. O super-herói dessa semana é o Capitão América. Nitekart, você pode jogar com vários super-heróis. Capitão América, Homem de Ferro, Vision e Hawkeye. Dá só uma sacada nos golpes. Com Capitão América, lançamento de escudo. A e B simultaneamente. Voadora, A mais B na descendente. Pulo com arremesso de escudo. A seguido de A e B. Com Homem de Ferro, Raio de Fogo. A mais B na descendente. Chama com pulo. A seguido de A e B. A e B. Mission, voam com laser. A mais B na descendente. Raio Rubi, A mais B simultaneamente. Falto Rubi. A seguido de A e B. Halky Ice. Falto com proteção do arco. A e B na descendente. Super Nescau. Mais vitaminas. Mais força e energia. Se você precisa de modelos e manequins, nós temos a solução. Marisa Nabucco Model. 816-0298. 816-0943. Galera do Game TV, sabe quem está com a gente a partir dessa semana no Top Score? Nescau prontinho. E o Top Score Nescau dessa semana vem dessas cartas. Wilton Soares de Souza, de Petrolândia, Pernambuco. E o carto predileto dele é o Sonic 2. Batman 2. Batman 2. Batman 2. Batman 2. B Batman 2. Essa aqui é do Rona Aparecido de Oliveira. Belo Horizonte, Minas Gerais. E o carto predileto dele é o Batman 2. Essa cartinha é do Alan Nascimento Fonseca, São Paulo capital. E o carto predileto dele é o City of Race 2.